E é direto da loja mais charmosa aqui de Porto Alegre, que hoje a gente vai fazer, assim, ó, umas sugestões de presentes de Natal pra quem a gente ama. E eu tô aqui com a Fria. Fria, vocês já têm aqui tudo organizadinho pra gente não precisar nem queimar muito a cabeça, não é? Exatamente. A gente montou uns kitzinhos agora já pro Natal, né, pensando nos presentinhos, nas lebrancinhas. E pra todos os bolsos, não é, Fria? Isso que é importante falar, né? Sim, a partir de 39, a gente tem os ventinhos, tem kitzinhos. A gente montou, tem kit com tafos maravilhosos que chegaram agora pra usar no ano novo, no Natal. Chegaram também kitzinhos de sobremesa, quatro sacinhas de sobremesa. Os bolsos estão incríveis também, ó. Maravilhosos. Perfeitos agora pra quem viaja, vai pra praia. Super lindos. Tem os kits de folha de jogo americano que o pessoal adora também, tá sujando muito. Agora, a pistela de adão, quatro folhinhas. Isso aqui eu acho super linda, essa madeira aqui, toda entalhada, né? Sim, pode usar ela na mesa, pra montar a mesa, botar os pratos. Dá até pra botar na parede, né, Fria? Dá pra botar na parede. Pois é, o que que temos mais? Suqueiras. Essas prateleiras aqui, ó, gente, as coisas todas conversam entre si, né? Sim. E são muitas opções, né, Fria? Tem bastante opção. Pois é, vamos lá atrás ver a louça do Orbit? Sim. Ó, vem o vídeo. Bom, gente, essa mesa maravilhosa aqui foi preparada pra mostrar pra vocês a louça que é marca da loja, não é? Sim. O que que temos, então, Fria? A gente tem as canecinhas com coração, que é sucesso. São lindas. O pessoal adora. Tem joguinho de bolos, assim, pra dar de presente também. Dois bolos. Tem peixeira, que o pessoal adora. Também tem desde as pequenininhas até as grandes. Tem toda a linha com um coracenzinho, que vende super bem o pessoal. Não, e eu estive olhando, gente, o preço é super em conta, não é, Fria? Super em conta. Fiquei, gente, tá até lindo. Tem o pop também, a gente tá linda. São lindas. Pois é, vocês ainda têm dúvida de onde comprar os presentes de Natal? Porque aqui a gente encontra peças super criativas, não é? Sim. Além de criativas lindas, com preço super justo, porque não é porque a loja é maravilhosa, expressão lá em cima. É verdade. E a gente vem aqui, compra e ainda se distraia no café, não é? Sim. A Lovit fica aqui na Marilã, com a esquina, com a 24 de outubro, e nós queremos você aqui.